Estávamos eu e mais dois amigos, na verdade tinha uma menina no meio, e víamos caminhando, quando de repente eu piso na tampa do bueiro, a tampa vira e cai eu e a menina com a perna lá dentro. A cena foi super engraçada, mas todos que estavam ao redor, fizeram uma multidão assim e todo mundo rindo, ninguém para ajudar, ninguém para ajudar, tivemos que nos virar para sair dali, nossos amigos puxando a tampa, está super pesada, mas ninguém ajudou a gente a levantar, tivemos que realmente nos virar, tive que levantar sozinha para poder ajudar ela, ela machucou a perna e saiu mancando. Todo mundo rindo, todo mundo ao redor, mas ninguém nos ajudou. Imoral essa situação.